Música Que nóis tá tendo Killian Braun de novo, véi Com the craziest, hardest And longest mad start race Winnie Braun, NP Himalayan Enigma Ex-Killian Braun Cê é louco, véi, isso daqui é a maior hype, véi Quem lembra? A gente assistindo o dia inteiro essa porra Cê é louco, ele ganhou, rapaziada Winning Run, rapaziada, ele ganhou Ele ganhou É tudo É, G É, Killian Muito obrigado É um prazer estar aqui, no Nepal Essa é a primeira race master no Nepal E não é a mais fácil Eu tenho certeza que vai ser a mais difícil e a mais longa Mas primeiro, temos que tomar prazer juntos E eu espero que você no bottom line E no próximo ano, no Mega Vigil Com certeza, sim, obrigado Obrigado, vamos lá Eee 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 Ok, pessoal Good luck Ok Good luck Good luck Enjoy your race 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos É oi, oi, oi Oi, oi Oi 2 Gol 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 Você é louco Ai, quase bateu o gol Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dois mil novecentos metros de elevação Acho que eu tenho que subir nenhuma Tá Nossa, vai ter que subir Tô no fundo Ai meu Deus, vai ter que subir tanto Ah não Vai ter que subir Nossa senhora Nossa senhora, velho Que horror esse início, velho Second place Ai Mano, imagina a inspiração Ele tá 3.500 metros acima de uma árvore O cara a gente fica Que beleza Ó, tem um no comentário sobre ele Vai ter um no comentário Vai ter um no comentário Vem fudendo É hype, hein É hype, hein Meu Deus A subida de doente com essa estrada toda ferrada, mano Meu Deus O cara tem que ser muito forte, velho Tem que ser muito forte, velho Caralho, ele tá muito na frente Ele deu a vida, ele tá muito na frente, velho Vai descansar um pouco, né? Tem que ficar ligado Tem que ficar no foco Acabou a parte de... Agora tá pronto Que agora vai acontecer É, o problema é isso, né mano Pode furar pó do pneu, mano Essas estradinhas de mel e de pedra, velho Caiu, aí morreu Caiu, aí morreu Caiu, morreu Caiu, morreu Ô, ô Eu vou te falar Mas... Ca vai ter complicado Ok Eu já me fomos rinquedos Vai no controle Vai no controle É, vai no controle É umabuilding É, porém, vai na frente É, porém 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 Essas estradas que é afundido velho, que podem vir ao explorar mano, a porta do pneu, deve ser fritinho para pegar lá no pneu Eu tento de fazer redescender meu cardio Essa altura ainda É legal, é legal Se concentra É legal É legal Ai, agora está matinho Olha, chat, não estou colocando legenda porque não tinha legenda Não adianta Nossa, ela está muito na frente Vai sem dó Não perde tempo Vai sem dó Mano, o vídeo está em 4K rapaziada, olha a qualidade Não dá velho Gente, não tanto Olha a visão na esquerda Nossa, que estreito Meu Deus Vamos Ah, só um pouco Nossa, tem que memorizar mesmo velho, isso é louco Dessa estrada aí a gente não sabe onde tem que ir A perigisa é meio estranha mano Ah, desculpa Nessa estrada O cara estuda o VOD O cara estuda o VOD dele antes mano, mano, tem que confiar mano, esse calcarixto do vod, isso é louco, tá nervoso? Não, não tá nervoso, ele só tá esperando forte, esse cara é pué, brinca pra caralho, ele é bom pra pôr, isso não tem ideia, esse calcarixto ganha tudo mano, é gostoso, é flex porque tinha umas vezes que a câmera dele ficava ferrada, né mano, passada, fica com aquela de papo é então, não tem ninguém atrás dele, isso vem, o cara tá tão descansado que ele não consegue nem falar oi pra galera do local, moleque do local, isso é louco, velho, vamos entrar na pôla, serrita, e bom Mano, o céu é louco, hein? Onde que ele pode cansar, tá ligado? Se ele desce, a gente precisa fazer velocidade, tá ligado? Isso que é foda, né? Mas a descida é tipo só rectona, assim, ele pode só deixar indo na bicicleta, tá ligado? Ó, caralho. Pra pro ladinho, foi pico. Meu Deus, essa árvore ali, rascou naquela árvore, a perna acabou, né? Perdi a perna. Porra. Porra. Mano, olha, mano, olha a precisão do meu, mano, que cê é louco. Mano, ele já deve tá conseguindo bater, mano, batimento por minuto, que cê é louco, não dá, mano. Porra. Ai, 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 ai. Mas pegou, mano, é que o lado está ali na pista também, mano? do olho não, no olho não mano, é, mano, um monte de pedra, velho, mano, caralho, deve ser um monte de ferro pneu, velho vai piorar, fodeu, vai piorar, chato, vai piorar, mano, meu deus, essas pedra, ah, não faz essas árvores, mano, quebrada aí, que brilho da porra, mano ah, agora ele pegou tudo, dá pra descansar aí, ó, as pernas, pelo menos, aí é só deixar os braços dele deve tá acabado, velho, os braços dele deve tá acabado, mano mano, olha a inspiração dele, acabou é o pico do ser humano pra se esforçar, velho, essa porra meu deus do céu, o braço dele deve tá amassado já, vamos ficar virando essas pedras mano, ele é fudendo, velho, não termina essa porra, velho, sai dessas montanhas aí pra ser lá em uma área mais aberta, velho, mano, não tem, já ganhou, aí o que já ganhou tá, ele não ouviu nada de cara atrás dele, velho mas sim, mano, uau, 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 cara se deixou mano, caraca, é tão apertado, parece que ele vai batendo nas árvores, velho tá bom, rapaziada, estagrando ele aí, ó tá bom, já deixa o like, foda-se, já comba o cara é tão, mano, pelo mundo todo, velho, muito foda mano, é, mano, olha isso, mano, esse eu acho que é federal, velho, isso é louco esse é um dos mais difíceis pra, mano, porra, velho, levou lá uns acidentes federal nessa pista, mano ó, mentira cara, bombeiro caralho, calma aí, eu quero ouvir essa história aqui, velho bateu muito forte bateu muito forte bateu a cabeça e, nossa o cara bateu aí, se machucou a cabeça e a parte aqui de trás, aí, graças a Deus ele já foi por sete anos bombeiro e conseguiu ajudar ele bateu exatamente aqui porque ele, é porque, foi tudo por causa que ele desacelerou o Kylian e aí, caraca, um dia antes a gente fez de tudo pra transportar ele e tal uma coisa eu tenho que encontrar um helicóptero pra transportar ele pro hospital, caralho Duas horas pra chegar no hospital Caralho, mano Nepal, mano, caralho que deve ser difícil mesmo Pra transportar a gente ou pra encontrar lugar pra Caralho Nossa, porra, tá? É muito perigoso Você quer errar nessa porra, você cai e acabou O cara bateu a cabeça, bateu a porra do Da neck Aqui atrás E o cara parou de funcionar os braços e as pernas Você é louco, velho Nossa senhora, velho Bizarro É, não, se ele tivesse subido Tipo, mais ou menos que o cara não conseguiria mais andar Eu sei lá o que, velho Duvido que ele ia querer fazer Nessa corrida Ia pesar muito, tá vendo? Primeira parte acabou A primeira parte Aí, graças a Deus Respira, passa Aleluia, né, mano? A corrida é passar pela cidade e a galera nem sabe, velho, que tá rolando Caralho A galera da filha nem sabia que tá rolando essa porra, velho E aí, se eu falar francês, eu me sinto mais confortável Para falar francês agora Porque eu tenho que ficar concentrado Futebol E eu faço o meu melhor Eu faço o meu melhor Desculpa Eu faço o meu melhor Eu faço o meu melhor Eu faço o meu melhor Vamos para a corrida! Mano, o papo reto, mano. Nossa, velho. Deve doer pra caralho as pernas, mano. Não sei se fosse o que ele estava fazendo por 3 papos que eu ia fazer, velho. Tá pesada, mano. Não só pesada, deve estar dorosa pra caralho. Eu vendo esse vídeo, eu estou sentindo dor já, velho. Eu estou sentindo dor, velho, dor, velho. Particular! Tá pesada, velho. Tá pesada. Allez, vamos fazer o ritmo. Vamos lá, vamos fazer o ritmo. Já vai rápido. Vamos fazer o fio. Vamos fazer o tempo. Vamos fazer o tempo. Vamos fazer o tempo. Vamos fazer o ritmo. Vamos fazer o ritmo! Vamos fazer o ritmo! Vamos fazer o ritmo! O que foi? É o momento que dá pra dar uma descansada. Meu Deus! Por aí mesmo, não era pra dizer, né? É o mar ali? É o mar ou ainda tem que descer mais? Não dá pra saber. Tapei a rua. Espero que isso vai. Ele não é o mar, não, mano. Ó. Não, mano, não é o mar, velho. Caralho, é muito alto essa porra, velho. Temos que verificar a rua. E então, eu acho que eu acho que eu estou cansado. Não tem as ouro, não? Então, eu preciso ter cuidado. Eu acho que eu tenho perdido de la pressão. É muito difícil. Caralho! Caralho! Meu Deus, cara! Caralho! É real, galera, está cagando! Nem sabe que está lendo a corrida! Pessoal de boa aí na cidade! Eu quero saber! Olha a água! Ai que merda hein, ai é foda hein A mulher atravessando no foda-se No foda-se Estou preparado, cadê? Cadê o jogo? Da hora, vai Da porra, ainda brincou hein Ainda brincou hein Uau Da hora mano, suporte véi Foda Foda Que bem O esquema é logo, passar com a mão bem aberta, nessa velocidade e dar só um tapa na nuca pra parar de ser resta Uma razão boa, não vai pelo mano lá Tá bom Não acabou, claro que não, mano Ai vai ter que subir, ai meu Deus Agora tem que subir, agora, agora, agora a perninha trabalha P.O.V. XQC Biking at Night M.H.M. 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 P.O. XQ Cid P.O.V. XQ Biking at Night M.H.M. Olha o solzão. Um documentário é isso. O documentário vai mostrar o bagulho. Ó. Documentário, mano. Você é louco. Enfimando o meu comentário. Mano, solzão aí, tá? Ó a casona. Fala. Você é louco. Meu Deus, é muito alto. É muito alto. Gente, tem que ver que ele tá se esforçando pra caralho. Olha, vai. A mais de 3 mil metros acima do mar, mano. Deixa eu ver. A inspiração deve estar fodida. Tá, né? A gente vê que ele tá se esforçando pra caralho, mas deve estar muito zoado. Mesma coisa, meu mano. No YouTube, se não aumentar o bitrate, vai ficar a mesma coisa, velho. Não só o bitrate, tem que trabalhar o codec. Não adianta. Ó a subidinha chave. Nossa, a subidinha aqui é foda. Nossa, essa subidinha é muito luxo, velho. Vou querer saber, meu irmão, vou querer saber mais. Comenta aí. O cara tem um time, mano. Isso é louco, já. Pra trabalhar, fazer os vídeos. Vai, me mostra a parte interessante. Mano, ele tá tão pica que não tem ninguém atrás dele, cara. Ele tá muito foda, velho. Allez, continue. Bom, lá eu vou tentar me reposar. Reservar minha rua. Porque isso vai realmente tapar. E aí, vai ser bem terno. Deixa eu ver. Ah, fui. Será que é pra esquerda? Eu vou continuar a parte desse vídeo. Meu Deus. Oh! Quase pegou a minha galinha. Cê é louco. Oh! Quase pegou na madeira. Eu vou pegar a minha galinha e já faz um tic-nuggets aqui. Já faz um tic-nuggets. Eu vou pegar a minha galinha. Olha. Organizador. É engraçado que ele vai lá então, vai lá para o hotel Há poules, motos, voitures, de gente no meio Eu acho que vocês lhe viram É como uma coisa Não vai lá para direita É um delir O cachorro dormindo O cachorro dormindo ali, véi Meu Deus Vai passar um monte de bicicleta numa hora e o cachorro não vai entender nada Vai dar merda Porque o trem ele é fú Normal, deixa eu te ver Mas o modo passando é foda-se, véi Tá dando oi para todo mundo, super cansado Se ele ele tá, mano, batimento de car... O que não, batimento de pernilu, tu fudeu, véi Ah ok Ah, ele vai ataca Agora tem que se taque Vamos lá e ir tranquila É ataca... Nossa, ele fudeu, véi Ai! Ai, ó foda Mata o homem Quero quebra Tja, deixa eu te ver Agora vem I'm going우 Tem que se pegar Um, 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 um 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 Um, um Um, um, um O que é isso? 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 Os braços devem estar fredidos Olha essas pedras assim Pá, 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 pá Deve muito apertar os braços Ele é muito alto O que é isso? É um delir Ele é barra Ah, que da hora de ter muito lugar aí, velho Pô, pá e seguridade, manchinha É bem bonito, mano Isso é louco Mano, nem consigo alguém pegar ele Acabou já Já era, mano Não tem ninguém atrás, mano Nem aparece lá de longe, tá ligado? Ele amassou nessa corrida, velho Só se furar o pneu ou não sei lá, mano Sofrer um acidente que não tem como Ele tapou O que é isso? Oh, j'ai des bras ao feu A Alice, mano, a Alice tem uns 3 caras bacana Com as 3, mano Eu pensei que são Um do lado do outro 3 filetas naquelas viradinhas ali, acabou É indie game Céu é louco Você vai ver a legenda que ele fez meio mensagem, tá ligado? Foi chique Meu Deus Não olha pra baixo Meu Deus, mano Caiu, acabou Se cair, daí acabou Se cair, daí acabou, velho Mano, olha o grito de dor dele Vai É delir Esse braço dele deve estar acabado E aí Tem mais de braço Mano do céu, é muito estreito, velho Obrigado, condicionado Desculpe Ele é muito abençoado Ele é muito abençoado Ah, que isso é um avião Mas não é malo Não é malo É muito abençoado Esse cara É muito abençoado É porque não tá dando mais não. Isso é louco, velho. É o que está atrás dele? Alguém chegou? Chegou alguém perto? Chegou alguém perto? Oh, les bras! C'est um truc de malade. J'ai jamais vu ça. Je me bats. Je me bats pour tenir le vélo. Je vais pas m'en mettre une. Elle est bien. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je vais les donner à roue. Só 1.500 dólares? Só? Pra isso? Ah, não. Não, tem que ser 10.000 no mínimo. C'est louco. C'est doideira, velho. C'est de alto nível, mano. De alto... Oh, c'est louco, velho. Il y a 1.500 dólares. Il y a 1.500 dólares. Il y a 1.500 dólares. Je vais les donner à roue. Un petit que j'ai rencontré à 4 ans. Oh, que legal. Il peut dar pour une criança. Je vais déjà amener un vélo. Et là... Et là, je vais lui donner. Grâce à ses parceres, il a déjà réussi à donner un aplicatif. C'est celui-là. Pour lui payer l'école. Parce que malheureusement, il n'y a pas la chance d'aller à l'école. Et du coup... Je peux déjà lui payer, je pense. Au moins 2 ans. 2 ans à l'école. C'est plutôt cool. Du coup, ça me motive. Je vais l'enlever en bas. Un seul morceau. Oh là là. C'est un délire. Oh là là. Ces fesses émis. Il a donner à peu près à l'école. Direction de l'école. C'est un délire. C'est un délire. On ne le fait pas, caramelle. Je ne le fais pas. Mano, imagine ele vai lá e só manda retão aqui e cai lá embaixo. Acabou, né? É ser chique, é ser chique. Ah, eu estou mudado. Oh, eu estou mudado, ok. Ah, eu estou mudado. Por favor, eu estou mudado. Não, não, não! Não, 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 não. Ah! Gente, o segundo lugar está em 2030 atrás dele. Mano, o maluco está tranquilo, velho. Está para o mano parar, tomar uma água e continuar indo, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele fica tão loud. Como é o sexo? Como é o sexo? O sexo é muito só. Ele fica tão grande. Ele fica muito alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.